Fernando Borges. Convido também para tomar assento à mesa, doutor Emir Cadar Filho, presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Pesada, de Minas Gerais. Convido também para tomar assento à mesa, Geraldo Jardim Linhares Júnior, presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Civil do Estado de Minas Gerais. Convido também para tomar assento à mesa, Everson de Alcântara Tardelli, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Minas Gerais. Também para tomar assento, Wilson Geraldo Salles da Silva, presidente da FETCOM. Composta a mesa dessa solenidade, quero também aqui registrar também a presença, que está aqui na mesa também, dos nossos deputados da casa aqui, deputado Sávio Souza Cruz, do deputado professor Cleito, do deputado Bosco, do deputado Gil Pereira, do deputado Betão e do deputado Gustavo Mitre, presente também. E também da deputada Leninha, presente a esta audiência. Na qualidade de autor do requerimento, quero aqui tecer as minhas considerações iniciais deste lançamento, mas quero, antes de tudo, informar, ainda que a deputada Ana Paula Siqueira, que é uma coautora deste requerimento, que deu origem a esta audiência, justifica a sua ausência, pois se encontra em licença maternidade. Quero também registrar aqui a ausência do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, em razão de compromissos que não teve como adiar, ele justifica aqui a ausência, mas podendo ainda, talvez, conseguir chegar antes do término desta audiência pública. Quero saudar aqui todos os convidados com um bom dia, com saudar aqui a todos os deputados mais uma vez, a todas as autoridades presentes na mesa. Fico muito honrado de poder ser coautor deste requerimento que dá origem deste lançamento, dessa frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Essa alegria a gente compartilha com todos os nossos deputados aqui da casa. Na sua maioria dos 77 deputados assinaram o requerimento para que a gente pudesse estar fazendo esse lançamento dessa frente. Não vou nominar nome a nome de todos os convidados aqui, porque nós temos um prazo para nós podermos ser um pouco mais rápido e fazer o lançamento dessa frente em razão da presença do nosso vice-governador que tem uma agenda, mas vamos ter aqui a oportunidade de ouvir todos e todas aqui presentes. Nas minhas considerações iniciais, eu quero registrar que os impasses globais, a recessão mundial e a chamada guerra comercial em escala planetária se agravam à crise que assola o nosso Brasil. A economia patina com a ausência de crescimento, com o consumo interno baixo e a redução de exportações. Cresce de forma acelerada o desemprego, o subemprego, a pobreza e a desigualdade, enquanto os vários setores da indústria, da infraestrutura, vem aumentar a sua capacidade ociosa hoje no Brasil e em Minas Gerais. Nenhum brasileiro, de forma alguma, pode fechar os olhos para o que ocorre no país hoje. Assim como todos nós, temos que assumir responsabilidades e encontrar soluções para o quadro atual. presente ao longo da trajetória da humanidade e em toda atividade humana, a engenharia é o pilar capaz de promover, sustentar e manter o progresso e o bem-estar social. Nenhum grande país, nenhum grande Estado abre mão de defender a sua engenharia, suas tecnologias próprias, suas empresas locais e a soberania de seu povo. A qualidade da engenharia, da agrimessura brasileira e mineira e de seus profissionais no campo e nas cidades é reconhecida internacionalmente. as áreas de construção metalmecânica, siderúrgica, mineração, energia, agroindústria, são referências do desenvolvimento e na produção de bens de serviço de todo tipo. e por isso tem seu lugar na apresentação de soluções para grandes questões nacionais e do Estado. A engenharia brasileira e a de Minas é enorme. Não podemos aceitar a sua criminalização. Os erros cometidos nas relações com os poderes públicos e aqueles que causaram grandes tragédias não podem servir de álibi para destruir uma história, a experiência e os conhecimentos acumulados. Ao contrário, os equívocos têm que servir de espaço para reflexão, mudanças de posturas e passaporte para novas práticas e conceitos. É preciso fortalecer a engenharia como ciência e colocá-la a serviço da nossa população. É urgente reorganizar as relações com o Estado, reencontrar as tarefas de planejar e executar, valorizar todas as categorias profissionais e trabalhadores do setor, resguardar a educação profissional e as pesquisas de qualidade, defender as empresas públicas e privadas e os serviços públicos reduzir e simplificar a burocracia do Estado com garantia de qualidade, agilidade dos serviços prestados. Porém, o desafio imediato continua sendo a retomada do desenvolvimento econômico e social, que só virá com investimento público, planejamento e projetos. Neste aspecto, o governo federal precisa ter um olhar diferente para a nossa Minas Gerais. Para ficar em apenas três exemplos, é necessário que os recursos obtidos pela antecipação das concessões de ferrovias sejam aplicados aqui em Minas Gerais, que sejam garantidos para recursos para a finalização das obras de duplicação da BR-381-Norte e que a União repasse os valores referentes das perdas da Lei Candir. São três exemplos fortes que o governo federal tem que reconhecer para que Minas Gerais possa ter esses direitos assegurados. O Tribunal de Contas do Estado de Minas relacionou 1.216 obras públicas paralisadas em Minas Gerais. Os prejuízos somam 2 bilhões de recursos parados para as obras de infraestrutura como pontes, estradas, viadutos e nas áreas essenciais como educação e como saúde. O retorno imediato das obras promoverá um rápido aquecimento da economia e a melhoria das condições de vida de nossa população. Mas isso só não basta. É preciso falar também em novos investimentos estruturantes como recursos públicos e privados. Neste aspecto, a bancada federal, a Câmara e no Senado têm um papel de destaque e as propostas alinhavadas no documento do Pacto de Minas é uma referência. Outro ponto a ser enfrentado é o fechamento de empresas e a mudança para outras unidades da federação. O polo cimenteiro da região norte está em declínio na produção e esta semana, por exemplo, a Secrisa de Santa Luzia mudou para Santa Catarina. é preciso uma política pública industrial e também para o agronegócio que proteja as empresas contra os ataques externos e a guerra fiscal e contemple os grandes e os médios e os pequenos empresários e produtores. O mesmo tem que ser feito em relação a uma política pública para a geração de mais empregos, empregos de qualidade, que garanta salários dignos e direitos sociais. Como se vê a necessidade, os impasses e os desafios são muitos. Portanto, sugiro selarmos hoje aqui, nesta casa, um pacto por Minas em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor. um pacto que passa por ações mais diversas, nas mais diversas áreas de atuação e que devem estar balizadas em um plano de trabalho e mobilização, contendo propostas, demandas e reivindicações comuns a todos os segmentos, a ser apresentado à sociedade mineira, a ser um instrumento de mobilização. Creio que a Assembleia, sua presidência, suas comissões de trabalho, seus deputados, um total de 77, e o seu corpo técnico, não se furtarão a ser um protagonista deste processo. Sendo assim, proponho que o processo de discussão iniciado agora culmine na realização de um seminário nesta Casa, na Assembleia Legislativa de Minas, contando com a participação e o apoio efetivo de todos os presentes para a sua realização. Até lá, contamos com a colaboração de todos na construção do plano de trabalho e na mobilização a ser aprovada neste seminário. portanto, o apoio do Creia e de suas câmaras técnicas é fundamental, tanto na formulação de políticas públicas, como na elaboração de projetos de leis e propostas a serem encaminhadas ao Executivo. Precisamos e contamos com todos vocês, profissionais deste setor. Por fim, quero deixar clara a minha posição contrária à PEC 108, em tramitação no Congresso Nacional, que pode extinguir os conselhos profissionais como o Creia e a OAB e acaba com um dos mais importantes instrumentos de defesa da sociedade e da fiscalização profissional, com um claro e único propósito de engessar e silenciar as entidades. Quando procurei a deputada Ana Paula e o presidente do Creia, Lúcio Borges, para juntos articularmos a frente parlamentar, tive por parte deles pronto, pronto apoio. Percebendo o envolvimento dela e dele, a certeza que esta atividade seria um sucesso. Agradeço, mas agradeço de coração muito ao Lúcio e à Ana Paula. Agradeço também a todas as pessoas que as ajudaram na organização e na mobilização deste lançamento, dessa frente parlamentar, desta reunião. ao agradecer aqui neste momento a presença do vice-governador do Estado de Minas Gerais, dos deputados presentes e dos representantes das entidades sindicais, patronais e dos trabalhadores. Agradeço a todos os presentes e ao que nos assistem pela TV Assembleia e que nos acompanham pela internet. Quero aqui registrar e deixar a todos o meu muito obrigado. após as nossas manifestações, quero agora passar a palavra para o vice-governador Paulo Brante para as suas considerações também iniciais. Engenheiro, não é? Ele vai falar para engenheiro que é engenheiro. Bom, bom dia. Vou cumprimentar a nossa ilustre mesa aqui na pessoa do Celinho. Celinho foi um grande companheiro nos oito anos que eu estive como presidente da Senibra, grande companheiro nas lutas lá pelo resgate daquela região tão abandonada, pela política pública federal, principalmente, com a nossa tão famigerada rodovia da morte. Celinho sempre foi um grande parceiro naquela luta. Cumprimentar todos os deputados, o luxo, o pessoal do CREA. as minhas palavras são rápidas. Nós todos sabemos que o Brasil é um país, a sociedade brasileira é das sociedades mais injustas que existem no mundo. Desigualdade de renda, desigualdade, sobretudo, de oportunidade. Isso é um fato inquestionável, insofismável. mas, além de ser uma sociedade muito desigual, a gente sempre tem que ter em conta que o Brasil ainda é um país pobre. Nossa renda per capita ainda é baixa, nós temos 10 mil dólares de renda per capita, o Japão tem uma renda per capita de 60 mil dólares. Então, o processo de combate à desigualdade, ele não se esgota nas políticas meritórias de mitigação da pobreza e da miséria. A saída para o país é a saída da riqueza, do desenvolvimento. Que bom que você voltou a falar essa palavra quando eu estudei engenharia em parte junto com economia. Quando eu estudava economia, o tema do desenvolvimento econômico era o tema que mais apaixonava os estudantes de economia. É uma palavra, talvez a palavra mais bonita da economia é o desenvolvimento. Normalmente há uma ideia de que o economista é o chato, é o cientista que estuda a escassez. Ele sempre fala que o economista é aquele que, no auge da festa, ele manda cortar a bebida, aquele que trata da coisa chata que é da escassez. Mas, naquela época, e o Paulo Bretas não me deixa mentir, o tema que empolgava os economistas era o tema do desenvolvimento, que ele ficou um pouco à margem, como se o desenvolvimento surgisse por si próprio. não surge. É claro que nós somos a favor da economia de mercado, da liberdade econômica, do empreendedor, do empreendedorismo, mas isso não retira do poder público um papel fundamental de articular, de induzir. E a engenharia é o caminho para que a gente possa pensar no desenvolvimento e pensar na riqueza. Nós vivemos hoje, talvez, a maior revolução tecnológica da história da humanidade e as possibilidades estão aí. E a engenharia que vai exatamente fazer a ponte entre a ciência, a pesquisa, as inovações e a produção de bens e serviços que vão ser a manifestação da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Hoje, a engenharia está em todo lugar. Outro dia, eu estava conversando com o professor doutor Ricardo Guimarães que tem um curso de medicina em Vespasiano ou Pedro Lopoldo, não sei, e o curso de medicina dele é um curso de medicina e engenharia. Por quê? Tudo, grande parte da inovação na área da medicina hoje, passa pela engenharia. Passa pela engenharia. Então, a engenharia é o caminho para que a gente possa retomar o caminho do desenvolvimento. Então, eu fico muito feliz da Assembleia através do Celinho e da Ana Paula assumir esse papel de protagonismo. É muito bom porque no Brasil tem muita coisa boa e muita coisa ruim acontecendo. Uma das coisas boas, não sei se o Sávio concorda, é o protagonismo do Legislativo. No governo federal, a gente percebe isso, quer dizer, como que o Congresso Nacional ele não só recebe passivamente projetos de lei do Executivo, mas ele propõe ele induz transformações e também, obviamente, acolhe, analisa e vota os projetos do Executivo. Isso é a força da democracia. As instituições estão funcionando, funcionam, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, a imprensa. Então, eu não sou pessimista, não, e acho que esse evento aqui, eu quero saudar por esses dois motivos. primeiro, que ele reflete esse protagonismo do Legislativo e que é fantástico para a nossa democracia. E segundo, que trata desse tema que é fundamental, nós temos que retomar o processo de crescimento. O Brasil não pode crescer ou decrescer a sua renda per capita, quer dizer, o caminho para combater a desigualdade social não é apenas o caminho das políticas compensatórias por mais meritórias que elas sejam. Elas são, digamos assim, uma anestesia do problema. A cura do problema da miséria no Brasil, da pobreza no Brasil, é através da inovação, das tecnologias, do empreendedorismo, do investimento, ou seja, do desenvolvimento. E não há que se falar, não sei se o Paulo Bretas concorda, não há que se falar em desenvolvimento sustentável, ou desenvolvimento com justiça social. desenvolvimento, a palavra desenvolvimento, ela expressa tudo isso. Se é desenvolvimento, é evidente que tem crescimento econômico, tem que haver, mas, obviamente, que há sustentabilidade e há justiça social. Então, eu quero parabenizar Selim, a Ana, que não pôde estar aqui, e é um tema fundamental que a gente tem que discutir, e ainda bem que a Assembleia Legislativa está assumindo esse papel de protagonismo aqui. Muito obrigado, bom dia, e que essa frente dê fruto e o governo do Estado está absolutamente aberto para que a gente possa participar desse processo. Está aqui o nosso grande secretário, Marco Aurélio, que está, obviamente, aberto, que é a área mais de engenharia, mas engenharia, hoje, ela perpassa tudo, não é só a obra, não é só a infraestrutura, na área da saúde tem engenharia, na área da educação tem engenharia, a engenharia, ela perpassa todo o processo de desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado, vice-governador, Paulo Branche. Quero aqui, a nossa mesa, está uma mesa muito prestigiada, e com muita alegria a gente ter aqui tantos parlamentares e autoridades máximas aqui da engenharia, da iniciativa privada, mas nós vamos usar aqui uma estratégia de ouvirmos mais duas autoridades antes e até mesmo antes dos parlamentares, para que depois que a gente faça o lançamento da frente, a gente possa ter as manifestações também dos deputados aqui presentes. Mas, para a gente poder dar prosseguimento às suas manifestações, eu quero agora convidar, para fazê-los da palavra, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Confeia, Joel Krieger. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, deputado Celinho, todas as autoridades já devidamente nominadas. Gostaria de saudar em especial além das autoridades que compõem a mesa, saudar os nossos presidentes de CREA que estão aqui conosco. Inicialmente, o presidente Lúcio, nosso anfitrião, presidente do CREA Minas Gerais, mas os demais presidentes que vieram prestigiar o evento. O presidente Francisco do CREA de Goiás, que está aqui à frente, o presidente Vinícius do CREA São Paulo, o presidente Volney do CREA de Roraima e o presidente Edson do CREA Amapá. Obrigado pela presença e dos nossos presidentes de CREA que puderam prestigiar a presença. E também gostaria de saudar a presença do presidente Marcos Túlio, que exerceu por dois mandatos também a presidência do Conselho Federal, na qual hoje eu estou à frente do Conselho Federal e também foi aqui presidente do Regional. Eu estava inicialmente programado para fazer uma apresentação até um pouco mais longa, havia combinado com o presidente Lúcio, mas em função do sucesso absoluto, deputado Celinho, que aqui está. E é importantíssimo que a gente tenha espaço para os parlamentares todos se manifestarem. Eu vou ser breve e não vou usar a apresentação, vou fazer apenas uma fala breve aqui para os senhores. Primeiro, eu fico muito feliz pelo sucesso e pelo parlamento estar capitaneando a discussão da ciência, da tecnologia, da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia, da meteorologia, profissões que estão ligadas ao nosso sistema com fé e a creia. Fico feliz porque boa parte do que nós precisamos nas nossas profissões, nas nossas empresas, nas nossas atividades dependem diretamente do parlamento. E esse protagonismo, já citado aqui, entendemos como fundamental, seja nas assembleias legislativas, seja nas câmaras de vereadores, seja no Congresso Nacional. o movimento que eles fizeram no ano de 2018. Eles olharam para fora da China e disseram, vamos repatriar alguns cientistas, alguns pesquisadores na área de genoma humano para voltarem para a China e ajudar o desenvolvimento tecnológico. E eles repatriaram no ano passado 80 mil pesquisadores na área de genoma humano. Então, tudo isso está relacionado com a engenharia, está relacionado com todas as nossas profissões. Então, deputado Celinho, eu fico extremamente feliz por estar no lançamento dessa frente parlamentar do desenvolvimento nacional, da engenharia, da agronomia, das geossciências. Podem contar como o Conselho Federal para todas as atividades. Na sua fala, já falou de um evento que gostaria de fazer com um caráter daí mais técnico aqui pela frente parlamentar. Pode contar com o apoio do Conselho Federal. Nós queremos em todo o Brasil, em todas as assembleias legislativas, no Congresso Nacional e chegando nas câmaras de vereadores, que o protagonismo das nossas profissões esteja sempre como prioridade. Se nós queremos falar de qualidade de vida, se nós queremos falar de longevidade, se nós queremos falar de saúde, nós temos que primeiro falar de ciência, de tecnologia e de inovação. E o sinônimo de tudo isso é engenharia. Parabéns pelo lançamento da frente, pode contar como o Conselho Federal, posso falar em nome dos presidentes dos outros regionais, pode contar com os 27 presidentes de CREA, mas principalmente com o nosso presidente Lúcio. grande protagonista da engenharia nacional e que está discutindo, não só no estado de Minas Gerais, mas é uma das principais lideranças do Brasil discutindo a questão estratégica do nosso projeto de nação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente. Gostaria, presidente, que ao final desse lançamento a gente pudesse receber de vossas mãos essa apresentação para que ela possa fazer parte aqui da casa, para que a gente possa também junto conhecê-la com mais profundidade e ajudar no desenvolvimento do seminário e das propostas que nós queremos fazer aqui acontecer nessa casa. quero convidar para fazer o uso da palavra o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais, doutor Emíca Adar Filho. Bom dia a todos. Bom, queria cumprimentar toda a mesa, as pessoas aí do Celinho, que é o idealizador desse lançamento da frente junto com a Ana Paula e na pessoa do vice-governador, meu amigo Paulo Brant, de cumprimentar a todos da mesa. Eu sou um apaixonado pela engenharia. Eu nasci indo com oito anos para a obra, ver meu pai mexer com calçamento, depois asfalto, depois estrada, e isso corre na minha veia. Ver um lançamento desse hoje aqui na Assembleia, ver a importância que se está dando para a infraestrutura, para a engenharia e para o engenheiro, mexe muito comigo que eu vejo que estão reconhecendo a importância da construção e da infraestrutura aqui no nosso Estado. durante alguns anos o país se esqueceu da infraestrutura e o resultado veio na crise. Não existe não existe crescimento econômico, crescimento financeiro, crescimento de qualidade de vida se não tiver investimento em infraestrutura. Que me desculpem os outros setores da economia, mas este é o mais importante. E digo mais, vamos falar, então, não, a parte médica está crescendo aí, parte de agricultura, recorde de produção, por onde são escoados esses produtos. Só pela infraestrutura, eles não têm outro caminho. Então, se não investirem em infraestrutura, se o Estado, quando eu digo Estado, digo Estado-município, Estado e o Estado-federal, se as autarquias não enxergarem que a saída é pela infraestrutura, não adianta mexer nos outros pontos. Não adianta querer competitividade se não tiver escoamento. Não adianta a gente pensar nisso. Lembrando que a infraestrutura emprega a base da pirâmide. Empregamos as famílias que têm três, quatro filhos. Empregamos pessoas de todas as classes sociais, desde o engenheiro mais alto até o nosso funcionário lá mais baixo. Então, queria passar essa mensagem que eu fico muito feliz com isso. Queria falar ao secretário e ao nosso vice-governador que olhem por nós, porque Minas Gerais, com o problema que nós temos, que não é culpa de vocês, é culpa de uma história, mas vocês estão agora com a missão de tentar recuperar. Não se esqueçam dos investimentos em infraestrutura, investimentos na manutenção das rodovias. Manutenção rodoviária é saúde pública, assim como a falta de remédio no hospital pode matar um paciente, um buraco na estrada capota um escolar e mata os 50 pacientes. temos que tomar cuidado com a nossa malha, recuperá-la e investir cada dia mais. Então, eu queria ser breve, mas deixar essa missão, parabéns, Celinho, parabéns, Ana Paula, pela iniciativa, a todos os deputados que estão aqui sentados apoiando, e gostaria, então, de deixar essa mensagem e falar, não se esqueçam da infraestrutura, ela é que movimenta toda a economia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Emícadá. Agora, antes do lançamento, nós vamos fazer o lançamento logo após a fala, quero convidar aqui o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, doutor Marco Aurélio de Marcelo Silva, para as suas considerações. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui, quero cumprimentar o deputado Celinho pela importante iniciativa, cumprimentar nosso vice-governador, Paulo Brandt, cumprimentar a todos os demais deputados, cumprimentar as autoridades que se fazem representar aqui, os dirigentes de entidades de classe, a todos os engenheiros, a todos os profissionais, enfim, a todos os mineiros que se dispuseram a dedicar atenção a essa manhã e ao evento importante, ao comunicado importante que acontece aqui. Nós temos, no nosso histórico de políticas públicas, o enaltecimento, o foco específico em três grandes pilares. Sempre foi muito comum em relação aos líderes, em relação àqueles que se dispõem a se dedicar à elaboração de políticas, sempre foi muito comum a atribuição de atenção aos seguintes pilares, saúde, educação e segurança. O que nós estamos hoje testemunhando é o ingresso de um quarto pilar. Já não mais é possível compreender a completude da política pública sem que se fale não só na saúde, não só na educação, não só na segurança, mas, sobretudo, em infraestrutura. A infraestrutura, corroborando o posicionamento de todos os que me antecederam aqui, é, sem dúvida alguma, um dos ingredientes para a riqueza, é um dos ingredientes para o desenvolvimento. E o que nós temos aqui é o reconhecimento de que a infraestrutura, ela passa a estar pautada com a prioridade devida, historicamente, no âmbito das discussões que serão realizadas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em conjunto com o Poder Executivo e, em especial, em conjunto com todas as lideranças políticas, as lideranças técnicas e o empresariado mineiro. Posso dar o testemunho sobre a perspectiva do Poder Executivo que as nossas pranchetas, tive a oportunidade de mencionar isso a última vez em que estive nessa Assembleia, que as nossas pranchetas estão a todo vapor. Nós temos hoje nos dedicado, nesse primeiro ano de Secretaria de Infraestrutura, antiga Secretaria de Transportes e Obras Públicas, nós temos nos dedicado a elaboração de uma estratégia vencedora de desenvolvimento, de investimento estruturante nesse universo, nesse campo, que é o campo das grandes obras, dos grandes empreendimentos, que é o campo da infraestrutura. Nós já anunciamos a realização, o início do nosso programa de concessão de rodovias, já anunciamos o início do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais, já anunciamos o início do plano de resgate de hospitais metropolitanos, cujas obras vêm completando a sua década de paralisação, já anunciamos um programa de concessão dos nossos parques para implementar a visitação turística e posso lhes dizer que nós, até o final desse ano, teremos condições de anunciar estudos em outros relevantíssimos projetos, outras relevantíssimas iniciativas do Estado de Minas Gerais, com destaque para o transporte, para a infraestrutura logística, para a mobilidade. Nós vamos terminar o plano de mobilidade aqui da região metropolitana. Nós vamos capitalizar, viabilizar os investimentos em conjunto com o governo federal para o metrô de Belo Horizonte. Nós vamos resgatar um anseio antigo do Estado de Minas Gerais que repercute em custos para o transporte. As alças norte e sul para desafogar o problema do anel rodoviário hoje existentes. Nós temos, a exemplo do que o presidente Amir destacou, uma preocupação absoluta com a conservação das nossas estradas em todo o Estado de Minas Gerais. De maneira que, da parte do Poder Executivo, nós temos dedicado a atenção, a energia necessária para fazer com que o Estado possa alcançar a sua prosperidade. se é verdade que, de um lado, nós temos de adotar como temos adotado medidas de contenção, medidas de racionalização fiscal, por outro lado, nós estamos trabalhando na agenda da prosperidade. Essas medidas de contenção, sem dúvida alguma, elas pavimentarão o caminho, elas são o alicerce de um novo Estado que está por se construir. E a infraestrutura, os investimentos que nós faremos junto com tantas outras pastas, inclusive a pasta do desenvolvimento econômico, elas vão permitir que nós reedifiquemos o nosso Estado. Eu posso dar aqui o meu testemunho de fé de que nós, governador Paulo Brandt, de que nós, deputado Celinho, nós sairemos do buraco. Mas sairemos do buraco se, e somente se, nós nos unirmos. E o que nós temos hoje é uma representação evidente, manifesta, dessa união. A possibilidade de nós antevermos a luz no fim do túnel e avançarmos por essa luz não será resultado de um único executivo, de um único técnico, de um único indivíduo, e sim o esforço conjunto de soldados que atuem de forma concatenada, coordenada no campo de batalha. E o que nós temos aqui, insisto, é a manifestação dessa coordenação. E eu quero aqui registrar o tratamento sempre cordial, amistoso, proativo, que eu tenho tido com todos os deputados desta Casa. Aqui eu quero cumprimentar de novo por colocar a pauta da infraestrutura no seu devido lugar, no centro das nossas atenções. Eu dizia, então, que o que nós vamos conquistar ao fim desse esforço conjunto não será o trabalho de um único homem. Será o trabalho dos executivos públicos, dos executivos do governo, dos nossos parlamentares, das lideranças locais, dos nossos técnicos, da mão de obra mineira, e eu me refiro aqui aos engenheiros, me refiro aqui aos arquitetos, me refiro aos economistas e, por que não, aos advogados. E será, sobretudo, fruto, e aqui eu me refiro aos nossos presidentes, Emir e Geraldo, será, sobretudo, fruto da atuação do empresariado mineiro. Eu tenho fé. Nós sairemos do buraco. Agradeço ao deputado Celinho por essa incrível iniciativa e quero dizer, contem todos com o apoio irrestrito e manifesto da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, contem todos com o apoio irrestrito e manifesto de todos os técnicos do governo do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Aurélio. Nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir o nosso vice-governador, o Parlamento Mineiro pelo meu pronunciamento, a iniciativa privada pelo também presidente do sindicato da Constituição Civil Pesada e também do secretário de Estado. Nós vamos fazer agora o lançamento da frente, após o lançamento da frente, nós vamos continuar ouvindo os convidados da mesa, porque o nosso vice-governador tem uma agenda e ele não vai poder ficar até o final, mas para que a gente possa tê-lo na presença do lançamento, nós faremos o lançamento a seguir. neste momento, procederemos o lançamento oficial da frente parlamentar em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor. Passo a palavra à senhora Maria das Graças Lai de Oliveira, diretora técnica de fiscalização do CREA Minas Gerais, para que proceda a leitura do manifesto Carta Compromisso dos membros da frente e de entidades da sociedade civil ligadas à engenharia, à infraestrutura, à academia de ciências e ligadas também às entidades representantes de empresários e trabalhadores do setor. Para a leitura do manifesto, convido Maria das Graças Lais de Oliveira. Cumprimento aqui o vice-governador Paulo Branche, o vice-prefeito Paulo Lamarck, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Marco Aurélio, deputado estadual Celinho, presidente do CONFEA Joel Krieger, presidente do CREA Lúcio Borges, demais deputados, autoridades presentes, profissionais da engenharia e agronomia e todos aqui presentes. Manifesto da frente parlamentar em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor. Belo Horizonte, 5 de setembro de 2019. Num cenário nacional de desafios gigantescos, do ponto de vista econômico, social e estrutural, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem contribuído com debates, iniciativas e propostas para a retomada do crescimento econômico e social. Sendo assim, a frente parlamentar em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor, agora oficialmente instituída, busca ser mais um canal de diálogo e de cooperação entre o Estado e entidades representativas da sociedade civil, com vistas à convergência de pautas e ações comuns. É preciso encontrar saídas comuns para este quadro, afinal, a natureza da engenharia está ligada ao bem-estar social e humano. O universo da engenharia é tão amplo quanto suas potencialidades e desafios. Está presente em toda atividade humana e contempla o registro de centenas de profissões. As engenharias como um todo sustentam o avanço de qualquer sociedade. A frente, entre outras disposições, se estabelece para descortinar caminhos, buscar alternativas, apresentar projetos de lei e políticas públicas e fiscalizá-las. E, sobretudo, estabelecer pontes entre os poderes públicos e as demandas do povo mineiro, das empresas e dos municípios. Uma equação que, mais do que vontade política, requer colaboração técnica e subsídio para o balizamento das áreas sociais sensíveis, como educação, saúde, transporte, saneamento, habitação, entre outras. Para viabilizar seu funcionamento, a frente parlamentar precisa e confia na colaboração de todos os atores envolvidos. Vale destacar que passa por instituições, empresas e profissionais da área a elaboração de um projeto capaz de aliar desenvolvimento e sustentabilidade, compromisso social e garantia de um meio ambiente preservado e saudável. Também é fundamental valorizar todas as categorias profissionais do setor, incluindo os técnicos e os demais trabalhadores. E mais, diante da excelência que possuem e da responsabilidade com a sociedade, com seus estudantes e com as futuras gerações, é igualmente necessário defender as instituições de ensino, públicas e privadas, universidades, faculdades, institutos e escolas técnicas e profissionais. É indiscutível a contribuição dada ao desenvolvimento do Estado e o peso da engenharia no PIB mineiro e brasileiro, para justificar a relevância e a legitimidade dessa frente parlamentar. Vale destacar também alguns desafios específicos e atuais, a exemplo das centenas de obras paradas em todo o Estado, o fechamento e a interdição de empresas, bem como a transferência de plantas para outras unidades de federação e a interrupção de pesquisas. O retorno imediato de obras e operações promoveriam um rápido aquecimento da economia, do emprego e da renda, além, claro, de resultar em imediato ganho social para a população mineira. Minas são várias, e várias dimensões de Minas Gerais. Produziram uma economia diversificada e plural, com características próprias e regionalizadas, e marcadas pela mineração e o agronegócio. Dessa maneira, somente debates amplos poderão pavimentar projetos de desenvolvimento articulados e o retorno ao caminho do progresso. por suas possibilidades, Minas Gerais apresenta condições para se manter na vanguarda das discussões sobre o papel e o lugar do Estado, em particular nas áreas estratégicas como energia, saneamento e infraestrutura, sobre a necessidade de investimentos públicos, em especial nos momentos de crise, sobre a relevância da produção, do trabalho e dos direitos sociais, e sobre a importância da interiorização, da multiplicação de nossas ações por todos os municípios mineiros. Essas também são pautas e debates que estão à nossa frente. como de praxe na Assembleia, a Frente Parlamentar em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor, e aberta a todos os parlamentares de instituições interessadas, porém, reafirma que seu êxito será maior se garantir a participação de todos os deputados, de entidades e das pessoas que se dispuserem. Sendo assim, convido os presentes a assumirem conosco tais procedimentos, assinando a carta de compromisso. Obrigado, Maria das Graças. Agora, como parte do cerimonial, para constar o lançamento, lavrou-se o presente manifesto que foi assinado pelos deputados, que será assinado pelos deputados e demais aderentes. Declaro instalado a Frente em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor. Uma salva de palmas para essa Frente e para todos. Já lançado a Frente, passo as palavras só para as suas considerações finais. o vice-governador Paulo Brante, dado o seu impedimento de continuar até o final, mas que ele deixará a sua última mensagem com todos nós. Obrigado, Celinho. só para ratificar o nosso apoio, o apoio do governo de Minas a essa iniciativa, porque, reiterando, nós temos um problema, nós temos hoje uma tragédia social no Brasil, que é a tragédia do desemprego. Em Minas Gerais, pela estatística oficial do IBGE, nós estamos com 1,2 milhão desempregados. Mas essa estatística, ela subestima enormemente o número de desempregados, porque ela não considera os desalentados e os subempregados. Então, a taxa efetiva, ela se aproxima dos 2 milhões de mineiros. Isso é uma tragédia social, quer dizer, isso é um drama que a gente tem que encarar. E, volto a dizer, não há como retomar esse processo de crescimento econômico sem engenharia, sem a introdução de novas tecnologias, sem ciência, sem tecnologia. Enfim, precisamos resgatar o papel da engenharia. Eu vou falar uma coisa aqui que, sem nenhuma, que não seja mal interpretado. A minha família é uma família, basicamente, de pessoas ligadas à área jurídica. Meu pai foi desembargador, em mãos juristas, advogados, mas comentava com o sábio aqui. Há um desequilíbrio hoje em relação às carreiras jurídicas que são fundamentais para o país e as demais carreiras, em especial as do engenheiro. Um amigo meu dizia outro dia, e acho que ele tem um pouco de razão, que ele dizia o seguinte, pobre do país, cujos heróis são promotores que acusam e juízes que condenam, e não professores que ensinam, médicos que curam e engenheiros que constroem. Obrigado. Obrigado, secretário, governador. Retomados os trabalhos, para a fala dos convidados, convido agora para poder fazer o uso da palavra Paulo Roberto Lamatti Júnior, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representando o prefeito Alexandre Calil. Antes do polo, eu quero registrar, Paulo, a presença aqui também do deputado Cleitinho, do deputado Tito Torres, do deputado João Leite. Muito bom dia. Ainda é dia, não é? Muito bom dia a todos, a todas aqui presentes. Gostaria de saudar a mesa, a pessoa do nosso deputado Celinho do Citrocel, que preside essa reunião histórica nessa casa. Aproveito para saudar também a nossa deputada Ana Paula Siqueira, que certamente nos acompanha pela TV Assembleia. A iniciativa de vocês, Celinho e Ana Paula, ela é extremamente meritória e vem num momento extremamente oportuno, em que nós precisamos fazer esse reconhecimento inicial da necessidade da retomada da engenharia e propor em conjunto. E conjunto tem que ser conjunto mesmo. E eu acho isso muito bacana de ser ressaltado nesse momento em que a gente faz a saudação a Ana Paula e ao Celinho, que foram os proponentes da retomada dessa frente, que eu já tive o privilégio de coordenar quando estive aqui nessa casa. Uma frente pressupõe amplitude, e esta atividade deixa claro que o compromisso firmado pelo Celinho e pela Ana Paula de constituir uma frente ampla está começando com o pé direito. Me chamou a atenção, eu queria compartilhar com os senhores e com as senhoras, a presença maciça de parlamentares, deputados aqui nessa casa, eu quero saudar e parabenizar a cada um deles, de partidos e vieses ideológicos absolutamente variados, como se espera que seja uma frente realmente que fala sobre engenharia e desenvolvimento do nosso Estado. Então, eu estava monitorando ali pelo registro, o Celinho atualizou agora há pouco, nós tínhamos dois deputados do PSDB, e aproveito para saudar, o Tito e o João Leite, tínhamos dois do PT, o Betão e a Leninha, o Avante do Bosco, o próprio PC do B, do Celinho e a Rede da Ana Paula, o PSC do Mitre, o PSB do Clayton, o MDB do Sávio, esqueci? Não, acho que não. Nós temos uma amplitude de pensamento ideológico reunido aqui, demonstrando que a gente precisa encontrar os pontos de convergência. E, do meu ponto de vista, tenho discutido isso muito junto à administração municipal e é também o ponto de vista do prefeito Alexandre Calil, que não pôde estar aqui presente, mas manda o seu cumprimento e o engajamento da administração municipal da capital nessa iniciativa. Primeiro ponto, e a psicologia, ela nos deixa muito claro, se a gente pretende deixar para trás uma situação passada, o primeiro ponto e esse primeiro ponto vem antes do luto, é o reconhecimento de que a situação existe. De fato, acredito que seja muito claro para todos nós, nós temos um histórico no Estado de Minas Gerais, também na capital, mas temos um histórico de desperdício de vocações, de perda de competitividade de relevância no cenário nacional, que a crise existe é indiscutível e ela nos atinge a todos, mas que Minas vem perdendo, década após década, relevância no cenário, e isso implica não apenas na questão da desindustrialização, da relevância econômica, mas também da relevância política. É uma realidade. Para mudarmos qualquer situação, o primeiro ponto, indiscutivelmente, o reconhecimento, a partir daí vamos nos organizar. O momento de crise é interessante, e ontem mesmo recebemos um convidado de Portugal que discutia mobilidade conosco, e essa parábola surgiu. No período em que as ondas são boas para quem surfa no mar, a gente surfa, mesmo que a sua prancha esteja muito ruim. Você tem um pedaço de tábua, você surfa, você surfa mal, mas você consegue pegar onda e surfar. Agora, na hora que o mar está plano, é o momento certo para a gente fazer as nossas pranchas. nesse momento de baixa, e eu acredito que a grande oportunidade que o Celinho, Ana Paula e esses parlamentares que se engajam nessa frente, nesse momento de baixa, baixa nacional, precisamos fazer as nossas pranchas, pranchas modernas, para na hora que as ondas vierem, a gente consiga pegá-las, mesmo que elas não sejam muito grandes. Isso implica, claro, em infraestrutura, mas implica, obviamente, em modernizar a nossa capacidade de dar resposta à nossa legislação, à nossa burocracia, e à importância que a gente dá para as coisas. Nós temos possibilidades e potencialidades indiscutíveis nesse momento. Nós somos geradores de tecnologias, de conhecimento, temos aqui a UFMG representada, por exemplo, somos formadores de mentes fantásticas nas nossas academias. A questão é que nós hoje somos exportadores de cérebros, exportadores de tecnologia, exportadores de empresa, e pouco adianta a gente incubar startups com potenciais espetaculares, com tecnologias e com potencialidades disruptivas, se o objetivo ou se a visão é de, tão logo que possível, tão logo que a tecnologia esteja amadurecida, ela for ser vendida ou fosse transferir para fora daqui. Então, ou seja, a fixação desse investimento que está sendo desenvolvido, e nós temos boas iniciativas nesse sentido, e acredito que hoje seja das nossas grandes vocações e que nós não podemos nos dar ao luxo de perder, implica em visão legal, estrutural, para que possamos fazer a manutenção das potencialidades que nós temos hoje. As que já foram embora, lamentarvelmente, já foram. já foram os capital dos bancos aqui em Belo Horizonte, da moda, já perdemos várias. Temos outras espetaculares, e eu acredito que o desafio dessa união, desse pacto que foi colocado aqui com muita propriedade, e essa fala muito esperançosa que nós escutamos do governo do Estado, que nós percebemos por parte das entidades, e essa necessidade que nós temos da retomada do desenvolvimento via engenharia, precisamos realmente passar por uma mudança da forma como nós fazemos as coisas. Porque está demonstrado que, especialmente nas últimas décadas, elas não foram, não apresentaram os resultados que nós precisamos. e é importante destacarmos, existem ilhas de prosperidade, não necessariamente vinculadas à riqueza natural, que acontecem nesse país num momento de crise. Não é o nosso caso, mas existem outros Estados que dão conta de botar a cabecinha para fora nesse momento. Então, é desafio de todos nós, não é momento, eu tenho convicção disso, e me associa a todas as falas anteriores, para julgamentos passados, mas certamente é o momento para nós organizar as nossas novas pranchas, certamente botar as nossas pranchetas, como foi colocado, para funcionarem intensamente, para que nós possamos, tão logo surja a próxima vaga, a próxima onda, surfar, e surfar forte, ocupando o espaço que, historicamente, esse Estado conseguiu ocupar em outros tempos e em outros momentos. Eu gostaria de concluir aqui, colocando a administração municipal da capital à disposição, à inteira disposição da participação nessa frente, na somatória de esforços, na identificação dos pontos de atuação objetivos, onde nós precisamos convergir, seja na questão da adaptação, modernização da nossa legislação, seja na questão da interpretação dos nossos diplomas legais, seja na questão das ações objetivas que nós temos que tomar para transformar em realidade toda essa boa intenção que nos reúne aqui, nessa manhã. Então, o nosso sentimento da Prefeitura de Belo Horizonte, do prefeito Alexandre Calil, é de vamos fortalecer esse movimento e vamos fazer com que, de fato, tudo isso aconteça. Estamos aqui capitaneados pelo nosso presidente, Lúcio, na pessoa do Lúcio e do Joel, que muito nos honra com a sua presença. Eu quero saudar a todos os engenheiros e engenheiras que militam e que lutam pelo desenvolvimento de Minas e do Brasil. É uma honra para mim poder ombrear com vocês, como a gente já faz há muito tempo, e que, do nosso somatório, nós possamos não apenas fazer belas proposições, como historicamente, infelizmente, é a realidade, vem sendo realidade, mas que a gente possa abandonar o gerúndio, que a mim me arrepia, enquanto gestor público, eu fico arrepiado com o gerúndio, estamos fazendo, estamos não, porque esse estamos dura décadas e a gente não vê o resultado nunca. Que nós possamos, o mais breve possível, abandonar o gerúndio e falar no presente do indicativo ou no passado, fizemos, fazemos. Esse, acredito, que seja o grande desafio de um Estado que quer deixar para trás a perspectiva simplesmente de um passado de glória e reassumir com fidalguia, com orgulho, o espaço que é justo e merecedor de liderança nesse país. Estamos juntos aqui, acredito, para construir isso. Parabéns a todos que constroem esse momento, que possamos seguir juntos, independente de qualquer outra questão, visando o desenvolvimento, o crescimento da engenharia e do desenvolvimento em Minas Gerais. Muito obrigado, parabéns a todos. Obrigado, Paulo Lamarck, vice-prefeito de Belo Horizonte. Nós vamos fazer, intercalar, nós vamos ouvir um deputado, ouvir um convidado que ainda não fez uso da palavra, mas nós vamos convidar agora para fazer a palavra o deputado professor Cleito. Antes do deputado professor Cleito, só quero pedir a assessoria da casa para colocar um vídeo para todos poderem assistir de uma mensagem que a deputada Ana mandou para nós aqui, ela como coautora também deste requerimento, deixe essa mensagem aqui para todos os presentes. Solicito a assessoria para colocar o vídeo. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Quero saudar meu colega, companheiro aqui nessa casa, militante, atuante, deputado Celino Citrocel, presidente da comissão do trabalho, da previdência e da assistência social, que hoje, inclusive, conduz essa audiência pública que vai fazer o lançamento oficial da frente parlamentar em defesa da engenharia, da infraestrutura, do desenvolvimento e dos profissionais do setor. Eu quero saudar também a mesa na pessoa do, na figura do representante do Confeia, do CREA, Minas Gerais, do representante do Estado de Minas Gerais, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e de todos os engenheiros e engenheiras que se fazem presente aqui, as entidades, todos que colaboram para que o nosso trabalho seja uma soma do resultado do trabalho de todos em busca do desenvolvimento do nosso Estado. Quero dizer para vocês, hoje não estou aí presencialmente para fortalecer o trabalho da frente, para fortalecer esse lançamento em função do nascimento do meu filho, o Manuel, que chegou recentemente, então eu realmente estou ainda com aqueles cuidados iniciais da maternidade, não posso estar aí. Mas quero que vocês saibam que vocês podem contar comigo aí na Assembleia Legislativa para tratar dos assuntos que são do interesse desse importante setor, um setor que perpassa por tudo na nossa sociedade, não tem área que a gente possa dizer que não tenha influência da engenharia, que não tenha uma participação altiva dos profissionais tão capacitados que esse setor nos oferece. Nesse momento de dificuldade que o nosso Estado passa, todos nós sabemos, é preciso uma força-tarefa, é preciso a junção, a união dos diversos setores e nós aqui do Legislativo Mineiro estamos de mãos estendidas para somar com a sociedade, para somar com você na busca do nosso desenvolvimento, colocando a engenharia como um pilar importante desse desenvolvimento que perpassa pelo desenvolvimento humano, social e econômico. Quero desejar para vocês uma boa audiência, bons trabalhos, é a primeira audiência da frente, frente a esta que conta com o apoio de inúmeros deputados dessa casa, deixando bastante evidente a nossa vontade de fortalecer e o nosso dever e obrigação de contar com o apoio, com o suporte de toda a categoria para auxiliar também o nosso Estado a sair dessa situação delicada que passa e retomar o protagonismo que sempre teve no Estado de Minas Gerais. Então, boa reunião, nos encontraremos presencialmente nas próximas atividades e desejo a todos força, união no nosso trabalho e continua sempre. Com a palavra, deputado professor Cleito. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Queria saudar de uma forma especial ao deputado que preside essa comissão e que é proponente dessa frente parlamentar, companheiro, amigo, Celinho do Cintrocel, a deputada Ana Paula Siqueira deve estar nos assistindo agora. Quero saudar nosso secretário, doutor Marco Aurélio, na pessoa do Joel, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o Confeia. Quero saudar todos os membros dessa mesa, componentes dessa mesa importante nessa manhã, a todos os deputados presentes aqui nesse espaço, aos senhores e as senhoras, engenheiros, engenheiras, professores, professoras que abrilhantam essa casa e trazem a esse momento aqui a sua marcante historicidade. Eu queria dizer que é um momento histórico, acho que foi o Paulo Lamarck que disse que, de fato, nós estamos aqui em um momento histórico para essa casa, para esse momento que o Estado de Minas está vivendo. Nós chegamos a essa crise que talvez seja a maior crise da engenharia na história do Brasil e muito se deve a alguns acontecimentos recentes. Eu quero dizer o seguinte, a Lava Jato prestou um grande serviço ao país. Ela trouxe a nossa percepção de uma relação promíscua que vem acontecendo desde quando o Brasil se tornou uma república. Por outro lado, ela também prestou um desserviço. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha se percebe que a Volkswagen havia financiado o nazismo. Ela participara decisivamente na construção do nazismo. Porém, quando os tribunais e a justiça alemã foi julgar isso, ela percebeu o seguinte, nós não podemos culpar a Volkswagen, porque senão nós vamos gerar um grande número de desempregados. Dava-se uma lição ao sistema judiciário mundial, e eu poderia citar outros exemplos, não se pune a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ela não pensa, porque a pessoa jurídica ela não age por si mesma. Foram punidos os executivos da Volkswagen. No Brasil, a Lava Jato puniu exatamente a pessoa jurídica, levando a uma destruição das nossas empreiteiras, o que, consequentemente, gerou mais de um milhão e meio de desempregados no país, atingidos diretamente na engenharia, cerca de 600 mil pessoas. Nós temos aqui um momento muito desfavorável, porque nós estamos à beira de um grande colapso econômico. É preciso falarmos sobre isso. De um lado, você tem uma possibilidade de uma recessão técnica na Alemanha, causada pelo famoso Brexit. De um outro, já mencionado até pelo deputado Celinho, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que atinge diretamente as chamadas economias emergentes, como é o caso da nossa economia. Temos também a criação do famoso teto dos gastos públicos, o que, consequentemente, faz com que nós tenhamos, por parte do Estado, a retirada das suas obrigações constitucionais. Porém, existe solução para isso tudo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ela assumiu um protagonismo na luta da revogação da Lei Candi e, consequentemente, da luta pela recuperação das perdas ocasionadas pela Lei Candi desde o ano de 1996. Eu conheço o Estado de Minas, tenho percorrido o Estado muito antes de ser deputado, sabemos a quantidade enorme de obras abandonadas, paralisadas, sabemos também de ferrovias, de rodovias, de rios que são subutilizados. Precisamos urgentemente voltar a um investimento em corredores de escoamento da produção. Não quero me alongar muito, porque poderia ficar aqui falando de várias questões, mas eu quero dizer o seguinte, que eu tenho hoje, aqui na casa, uma missão e por isso que eu estou aqui para me somar a essa frente. Eu coordeno a Frente Parlamentar em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia no nosso Estado. É um momento, inclusive, onde o Estado do Dr. Marco Aurélio precisa assumir o protagonismo também de investir nos profissionais de engenharia, de criar cursos de mestrado, de doutorado nas nossas universidades estaduais, porque nós precisamos de profissionais que tenham expertise no controle das nossas barragens, de recuperação de áreas degradadas pelas nossas mineradoras. Nós precisamos voltar a olhar com carinho para a nossa engenharia e qualquer, qualquer aluno de ensino médio que conheça um pouco de história econômica sabe o seguinte, não existe recuperação econômica sem investimento público. Não existe recuperação econômica sem investimento público. Eu quero, inclusive, dizer que é um momento em que os governantes precisam descer do palanque, esquecer as rusgas ideológicas, parar com esses discursos punitivistas de que a culpa é desse ou do outro governo. É momento de nós fortalecermos os relacionamentos com diversas nações do mundo, de buscar mercados, de buscar investimentos em parceiros externos, de não vender as nossas riquezas a preço de banana, mas é momento em que os nossos governantes precisam transparecer confiança, maturidade, controle emocional, cativar parceiros para a retomada das nossas obras e das nossas infraestruturas. Para encerrar, eu quero lembrar aqui as palavras de um grande mestre da economia, que eu sei que lembrá-lo causa, de certa forma, incômodo em algumas pessoas, mas eu quero lembrar as palavras de John Maynard Keynes, que quando da crise de 1929 disse o seguinte, é preciso contratar gente para abrir buraco, é preciso contratar gente para fechar buraco, é preciso investir nas obras, na infraestrutura e nos nossos engenheiros. Minas Gerais possui os melhores engenheiros desse país, aqui se encontra o capital intelectual dos engenheiros desse país, porque nós estamos aqui no berço da engenharia, é preciso contratar gente para abrir buraco, é preciso contratar gente para fechar buraco, é preciso valorizar os profissionais de engenharia, lei candida e a sua revogação e a retomada das obras são as duas soluções hoje para tirar Minas Gerais dessa crise fiscal a qual ela se encontra. Muito obrigado. Obrigado, professor Cleit. Convido para fazer suas considerações Geraldo Jardim Linhares Júnior, presidente do Sindicato das Indústrias da Constituição Civil do Estado de Minas Gerais. Bom dia senhores e senhoras eu queria cumprimentar a mesa aqui em nome do deputado Selim e da deputada Ana Paula pela essa iniciativa trazer a Assembleia Legislativa para próximo do setor de engenharia principalmente do setor produtivo eu acho que é realmente é um avanço foram faladas aqui várias coisas e cada um citou muito bem o que representa engenharia o nosso presidente Joel citou em todos os ramos da engenharia e o mais importante é que nós temos hoje no governo estadual uma equipe realmente querendo mudar então eu cumprimento muito aqui o nosso secretário Marco Aurélio Marco Aurélio tem sempre estado junto conosco tem aberto as portas para o Sinduscom então eu agradeço Marco Aurélio mais uma vez em público te agradeço e quero aproveitar um gancho aqui também nas palavras do vice-prefeito Paulo Lamar de que tivemos dificuldades temos que esquecer dificuldades achar novos caminhos eu acho que o Sinduscom vai caminhar nessa linha e queria deixar muito claro dizer para vocês que o nosso presidente Lúcio ele conseguiu atrair para o CREA que estava distante dos sindicatos patronais e ele conseguiu atrair hoje nós o Sinduscom o CICEPOT o o Sindilube e vários outros sindicatos nós temos tido uma parceria muito grande não é presidente Lúcio então eu agradeço muito Lúcio por estar aqui dizer para vocês o seguinte o Sindicato da Indústria da Constituição é um sindicato que tem as empresas que não são empresas que mexem com a obra pública são empresas do mercado imobiliário e empresas que também mexem com loteamento pequenas obras minha casa minha vida e também com obras industriais vocês verem que com todas as dificuldades que nós estamos tendo as empresas de as empresas minha casa e minha vida que trabalham com faixa 1 tem 120 dias que não recebe as empresas minha casa e minha vida que trabalham com faixa 2 para frente tem 60 dias que não consegue contratar e mesmo com isso tudo o primeiro trimestre deste ano nós tivemos o maior índice de CAGED no Brasil nós tivemos 20 mil empregos na construção civil em Minas e 14 mil na região metropolitana então vocês imaginam se amanhã a gente conseguir fazer um país que não atrapalhe um país que nos ajude a crescer a quantidade de emprego que nós teremos nós temos capacidade de a curto prazo de colocar 2 milhões de postos de trabalho mas realmente a gente luta contra a maré e eu acho que essa frente parlamentar que aqui está se instalando e dizer que o Sintoscom estará presente estamos assinando o deputado Celinho estamos assinando aqui o manifesto e queremos e outros sindicatos também que fazem parte da cadeia produtiva também assinar o Emir também vai assinar o Cicepote o SintiExtra também vai assinar o SintiMig que também que é o derivado de cimento quer dizer toda a cadeia produtiva tem interesse agora nós realmente precisamos de valorizar a nossa engenharia eu acho que o deputado falou muito bem na última fala aqui estão os melhores engenheiros as melhores empresas as melhores empresas foram daqui sempre foram daqui eu sou neto de um engenheiro que formou na segunda turma de ouro preto segunda turma de ouro preto um engenheiro ferroviário e que morreu num acampamento de febre fitosa então isso está no sangue a gente engenharia borbulha nós queremos estar aqui presentes e queria deixar um recado também para todos os engenheiros nós fomos colegas na escola nós assentamos junto na escola um do lado do outro então quando formos tratarmos mesmo que tivermos em posições divergentes de fiscalização e de executor que tenhamos respeito primeiro pela engenharia e pelo nosso colega engenheiro era isso que eu queria falar o Sindicato estará sempre presente muito obrigado a todos obrigado doutor Geraldo Jardim quero aqui convidar agora para fazê-los da palavra deputado Bosco uma boa tarde a todos e a todas eu quero aqui inicialmente fazer uma saudação a todos os parlamentares presentes aqui neste momento que eu tenho certeza absoluta que passará a fazer parte da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e sobretudo é claro de toda Minas Gerais quero saudar a todos e a todas através do deputado do Celinho do Citrocel que foi juntamente com a deputada Ana Paula os idealizadores para a constituição desta frente parlamentar quero saudar também o secretário de infraestrutura doutor Marco Aurélio que em tão pouco tempo à frente desta pasta com aval do nosso governador Romeu Zema tem feito um trabalho diferenciado sobretudo neste momento de crise buscando o melhor caminho que é o caminho de fazer o planejamento e de construir projetos para que no momento certo na hora certa nós possamos ter as obras em execução necessárias para Minas Gerais quero saudar aqui também meu amigo e conterrâneo Lúcio Borges nosso presidente do CREA de Minas Gerais e através de você Lúcio eu quero saudar a todos os presidentes que vieram de estados com irmãos de Minas Gerais São Paulo Goiás Amapá Roraima é um prazer poder recebê-los e também compartilhar com os senhores as experiências vividas e empreendidas também nestes estados quero saudar também o nosso presidente do CICEPOT o Emir Kadar Filho e através de você Emir quero saudar a todos os representantes aqui de sindicatos presentes nesta audiência e saudar também a todos os engenheiros e engenheiras através dos nossos conterrâneos que fazem parte também do nosso CREA de Minas Gerais Pedrinho da Mata Jean Marcos o Eduardo através dos senhores do Álvaro Goulart engenheiro que foi adotado também por Araxá eu quero saudar a todos os engenheiros e engenheiras aqui presentes bom é com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui hoje construindo uma ponte uma ponte constituídas de pessoas do bem de pessoas bem intencionadas deputadas deputados executivos representantes de entidades e profissionais da engenharia e esta ponte tem um caráter um objeto extremamente importante que é fazer essa travessia deste momento de turbulência de crise para o outro lado o outro lado de um futuro melhor para Minas Gerais do desenvolvimento da infraestrutura então eu tenho certeza absoluta caro Celinho caro Paulo Lamarck ex-deputado dessa casa e vice-prefeito de Belo Horizonte esta ponte é uma ponte necessária sobretudo para esse momento de crise e poder falar desta profissão tão importante tão magnífica que é a engenharia fazer uma viagem no tempo e no passado porque a engenharia ela remonta um tempo bastante antigo a mais de dois mil anos de Cristo a exemplo da Grécia antiga com tantas obras importantes e que a gente caro Murilo pergunta às vezes como foi feito isso nessa época qual foi a tecnologia aplicada para construir tantas obras tantos monumentos tão importantes como se explica isso tudo certamente esta esta indagação nós vamos buscar resposta através dos nossos engenheiros da atualidade porque esses sim sabem interpretar o passado e projetar o nosso futuro então quero aqui na condição de parlamentar também hipotecar aqui o meu apoio através dessa frente parlamentar para que nós possamos buscar realmente o caminho para que nós possamos tirar Minas Gerais e o nosso país deste momento de crise foi dito aqui estamos atravessando e passando por um momento de uma crise sem precedentes e eu entendo que a melhor forma de enfrentar crise é através de boas ideias de bons projetos e de muito trabalho e é isso que nós estamos a fazer nós temos um governo no estado de Minas Gerais extremamente bem intencionado com uma equipe técnica em todas as secretarias dispostas a trabalharem dioturnamente nós temos uma assembleia legislativa composta de deputados e deputadas também com esse mesmo objetivo e aliado com os engenheiros aliado com creias com todos os segmentos eu tenho certeza absoluta que nós haveremos de buscar resultados importantes em breve para Minas Gerais então fica aqui os nossos parabéns os nossos cumprimentos as nossas homenagens a esses profissionais que fazem parte Celinho do nosso dia a dia Betão porque se estamos aqui nesse recinto se estamos nesse conjunto de obra arquitetônica que é a Assembleia de Minas Gerais que é uma referência aqui tem a mão dos engenheiros se nós percorremos Minas Gerais pelas estradas quer sejam as estradas estaduais federais ali também tem a mão dos engenheiros se atravessamos pontes também tem ali a mão dos engenheiros as nossas próprias moradias as nossas próprias casas nós temos ali também a mão e a participação dos engenheiros então nós podemos dizer que nós vivenciamos vivemos e respiramos engenharia em todos os segmentos em todos os setores quer seja da cidade quer seja também na zona rural então essa classe são as nossas homenagens e quero aqui reforçar uma preocupação muito grande do CREA que tem essa preocupação com o desenvolvimento da construção de novas rodovias de novas estradas de novas estruturas na área da saúde na área da educação na área do sistema prisional mas existe também uma grande preocupação que eu tenho certeza absoluta que essa frente parlamentar juntamente com o CREA vai poder também fazer uma política social muito abrangente que é de chegar naquelas famílias que hoje tem acesso à saúde tem acesso à educação tem acesso às vezes à questão de social mas não tem acesso ao engenheiro para projetar a sua pequena moradia nós que somos do interior nós sabemos disso Cleitinho que é do interior sabe disso tem muitas famílias carentes que às vezes quando precisa de um acesso à justiça ela tem assistência judiciária gratuita mas aquele cidadão cuja sua renda per capita é abaixo de três salários mínimos de dois salários mínimos ou de apenas um salário mínimo esse cidadão por mais que ele queira agir corretamente de acordo com o plano diretor da sua cidade ele não consegue porque ele não tem recurso necessário para contratar o serviço de um engenheiro na elaboração do seu pequeno projeto para realizar o seu grande sonho da sua casa própria então daí nós precisamos de fazer um trabalho conjunto com as prefeituras municipais para que as prefeituras possam oferecer esse trabalho esse trabalho social da engenharia àquelas famílias que mais necessitam então a todos nossos parabéns muito obrigado e vamos em frente na construção dessa ponte obrigado deputado Bosco convido agora para fazermos da palavra Wilson Geraldo Salles da Silva presidente da FETCOM bom dia a todos eu represento como presidente a federação dos trabalhadores da construção e do mobiliário do estado de Minas Gerais essa iniciativa Celinho sua e da Maria é extremamente importante que nós já tínhamos conhecimento juntamente com o CREA porque nós estamos pedindo socorro um socorro de emprego assim como passa uma crise também e algumas ameaças ao conselho nacional alguns conselhos nacionais profissionais tanto o AB quanto os engenheiros nós trabalhadores da construção civil e do mobiliário também estamos passando pela mesma agonia os sindicatos de Minas Gerais estão morrendo as organizações sociais estão morrendo só para se ter uma ideia a nossa federação que foi uma das mais importantes do Brasil temos em conta hoje 15 mil reais na conta e como você faz um trabalho com mais de 400 cidades que nós representamos então há cidades hoje sem acordos coletivos sem regulamentação de mercado e não estamos conseguindo fazer as fiscalizações necessárias dos postos de trabalho e das obras em todo o estado de Minas Gerais isso é grave gravíssimo então essa iniciativa para nós nosso estado que nasceu da exploração mineral com o Fernão Dias e depois com a nossa rebelião de Tiradentes que até hoje é um ídolo e um mu rumo para nós é hora de todos nós trabalhadores e patrões e as organizações e os conselhos de uma rebelião uma rebelião uma rebelião boa mas uma rebelião convicta de que temos que juntar forças para fazer com que volte os nossos empregos que volte o progresso para Minas Gerais nós não podemos admitir um estado com o tamanho do nosso com a pujança do nosso com tantos profissionais um estado que fez história nesse país admitir a situação atual desde que assumi a federação dos trabalhadores aqui Minas Gerais o Geraldo que representa o nosso setor da construção do lado patronal eu disse estamos juntos para ir em governador para ir na assembleia legislativa onde o senhor queira uma coisa é nossa luta pelas condições de trabalho e regulação do mercado a outra é o desenvolvimento do país é o emprego e também a renda de todos nós mineiros nós mineiros não podemos e sempre fomos incomodados nesse país e nós gostamos de briga nós gostamos de brigar nós gostamos de nos defender então esse é um encontro interessante em que Celinho coloca que nós trabalhadores também estamos juntos a gente que representa todo o estado hoje estamos com muita dificuldade sim mas não vamos morrer somos voluntários disso sabemos da nossa origem operária e vamos continuar nisso eu por exemplo sou funcionário da precoa industrial há 40 anos estou licenciado mas defendo a construção civil entendo dessa condição e estamos dispostos nós trabalhadores a discutir como o senhor Geraldo sabe o desenvolvimento de Minas mas para isso nós precisamos de cobrar das autoridades que minha casa minha vida não pode se tirar verba como o governo federal quer nós precisamos de minha casa minha vida nesse momento que é de suma importância para a manutenção desses 20 mil empregos que o Geraldo falou aqui agora nós não somos burros nós brigamos por salários e condições de trabalho mas defendemos nossos empregos ontem para você ver uma ideia de mineiro que vocês são mineiro ontem durante o jogo do Atlético do Paraná e foi com quem que eles jogaram Atlético do Paraná e Grêmio o presidente da federação lá do de da construção do Paraná me ligou e falou assim Wilson estou te ligando estou no jogo por que você está me ligando nesse horário que você está no jogo porque tem um cara aqui falando que o Atlético é um time grande e você vai falar com ele que não é time grande porque você é cruzeirense eu falei assim olha vou te falar uma coisa eu sou cruzeirense mas antes de tudo eu sou mineiro e o Atlético é grande então a gente tem que defender as nossas coisas as nossas riquezas e também mostrar todo o lado que eu falei de rebeldia do Tiradentes mas da doçura do meu conterrâneo Chico Xavier e dos grandes mineiros que nós conhecemos eu acho que esse é um momento de rompimento nós temos sim que cobrar do governo estadual e do governo federal que até agora não apresentou o país aos empresários aos trabalhadores um projeto de desenvolvimento um projeto de abertura de nossa economia que possa dar para toda a população o que nós merecemos por isso fica aqui o nosso recado não só de um protesto contra isso mas também daquilo que eu falei da conciliação da construção sim de todos juntos patrões empregados e essas organizações para voltar ao desenvolvimento muito obrigado obrigado Wilson quero aqui convidar agora para fazer uso da palavra o deputado estadual Betão boa tarde senhoras e senhores convidados aqui da mesa deputados Celinho presidente da comissão da qual eu participo vou procurar ser breve Celinho porque percebo que a fome paira sobre esse plenário e ainda tem muita gente para falar nós estamos aqui num ato em defesa da engenharia da infraestrutura do desenvolvimento e dos profissionais do setor principalmente os engenheiros e trabalhadores do ramo e nós não podemos deixar de falar aqui nós estamos fazendo esse ato aqui lançando essa frente parlamentar porque está acontecendo alguma coisa no país já há algum tempo e eu quero repetir um pouco aqui as palavras do deputado professor Cleito que se dirigiu a nós aqui há pouco tempo fatos inusitados acontecem aqui no Brasil foi criada uma força tarefa por procuradores que depois nós descobrimos que fazia tabelinha com juízes que destruiu as grandes empreiteiras aqui no Brasil destruiu as empreiteiras jogou milhares de pessoas no desemprego um suposto combate a corrupção que é a força tarefa da Lava Jato que agora nós estamos descobrindo tudo o que está acontecendo fato único praticamente no mundo jogar milhares e milhares de trabalhadores na miséria no desemprego destruindo os empregos formais dos trabalhadores como a reforma trabalhista que está sendo feita que joga o trabalhador para o terceirizado ou vai transformar os trabalhadores no PJ e isso vai pegar inclusive os engenheiros isso pega os engenheiros serão fortemente atingidos por essa condição que está sendo proposta aqui no Brasil a PEC dos gastos que foi aplicado pelo golpista do Michel Temer que reduz que congela os gastos com o setor social por 20 anos joga no desemprego milhares de trabalhadores desse setor inclusive até o Bolsonaro ontem está pensando em rever a PEC dos gastos imagine que veio para ser presidente para continuar com a política de Michel Temer e aprofundar reforma previdenciária que vai colocar as pessoas vai colocar não trabalhadores não conseguirão se aposentar principalmente da construção civil 65 anos de idade 40 anos de contribuição ininterruptas ininterruptas não consegue se aposentar imagina um pedreiro com 65 anos de idade tendo que trabalhar e não tem 40 anos de contribuição porque ele fica um período normalmente desempregado entre uma obra e outra então se a gente não conseguir rever isso Celinho e eu sei que o Celinho trabalha sob essa ótica também porque eu faço parte da comissão junto com ele da comissão trabalho e previdência a gente faz muito essas discussões nós não vamos conseguir alavancar esse setor que é tão importante aqui para o estado de Minas Gerais e para o Brasil inteiro então Celinho fazer essa discussão e discutir a questão das empresas de engenharia das empresas públicas é defender a soberania mineira e a soberania nacional como que nós podemos fazer uma discussão aqui de soberania quando estão entregando o petróleo pré-sal para as empresas estrangeiras presidente da federação aqui do CREA da CREA Federal não? COFEA lembrou aqui dos engenheiros geólogos geógrafos como sou eu de profissão fizeram um excelente um lindo trabalho para descobrir uma das maiores reservas de petróleo descobertas do mundo que está sendo entregue então é por isso Celinho essas barbaridades que tem acontecido no Brasil que parece Celinho que nós vamos ter um grande grito dos excluídos no próximo dia 7 de setembro e a gente convida também a todos os trabalhadores aqui presentes a participar do grito dos excluídos em todo o estado obrigado Celinho obrigado obrigado deputado Betão quero aqui convidar para fazer-vos a palavra Carmela Maria Polito Braga professora da Universidade Federal de Minas Gerais boa tarde agora a todos eu cumprimento o deputado Celinho deputada Ana Paula que tiveram essa iniciativa excelente iniciativa em nome deles cumprimento a todos os presentes na mesa em especial os colegas engenheiros e engenheiras aqui presentes bom eu gostaria de brevemente reiterar aquilo que todos já sabem a Universidade Pública Brasileira passa por um momento extremamente difícil delicado e está lutando para se manter e manter todas todas as suas funções de ensino pesquisa e extensão a UFMG não é diferente disso a sua reitora professora Sandra Goulart o vice-reitor professor Alessandro tem lutado de todas as formas procurando maneiras de manter a universidade plenamente funcional isso diz respeito inclusive a nossa infraestrutura somos uma universidade que tem cursos noturnos a escola de engenharia tem três cursos noturnos importantíssimos para a formação de profissionais de alto nível e profissionais pessoas que trabalham e nós temos muitos alunos nos nossos cursos noturnos de engenharia que são técnicos trabalham de dia e estudam à noite então nós precisamos manter a nossa estrutura plenamente funcional para desenvolver o nosso trabalho de formação e não é só com relação à infraestrutura mas também as verbas de pesquisa sendo contingenciadas cria uma situação extremamente delicada para a universidade e a pesquisa a ciência o desenvolvimento da ciência da tecnologia está intimamente relacionado às pesquisas e ao desenvolvimento feito em grande parte no Brasil dentro das universidades então essa iniciativa ela é louvável acho que precisamos como já foi dito eu integro esse coro nos manter unidos essa frente parlamentar é importantíssima a universidade precisa de apoios e também quer apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento do país e do estado isso é totalmente consonante com a nossa missão em particular eu quero dizer que a escola de engenharia que é uma escola comprometida sempre com a formação de profissionais de excelência na área de engenharia na graduação e também na pós-graduação nós estamos sempre atentos e discutindo possibilidades de melhoria da formação de engenheiros atualmente nós estamos discutindo eu estou à frente de um projeto que é uma iniciativa internacional de formação de engenheiros voltado para os grandes desafios do século XXI nós estamos exatamente trabalhando na elaboração da nossa proposta para trazer isso para dentro da escola de engenharia e um dos grandes desafios são desafios são 14 vários deles foram citados aqui e são áreas transversais às engenharias que necessitam do trabalho da engenharia em conjunto mas um deles e que é um dos escolhidos para o nosso projeto em particular é exatamente a recuperação e a melhoria da infraestrutura urbana tão essencial sempre e colocado como grande desafio para o século XXI dadas as demandas populacionais que vão implicar obviamente já implicam em melhoria da infraestrutura urbana então hoje eu já tive aqui a oportunidade de conversar com o vice-prefeito procurando já a gente abrir uma porta para discutir ideias de projetos que nós estamos trabalhando vinculados a essa iniciativa e que só tem sentido se nós fizermos isso junto com os órgãos públicos que estão que tem a responsabilidade então de trabalhar esses aspectos na nossa cidade no nosso estado então acredito que nós estamos consonantes com essa iniciativa precisamos do desenvolvimento para o nosso país para os gerando oportunidades de trabalho para os nossos profissionais formados a gente sente nos alunos uma um receio muito grande quando vem uma situação na situação social e política do país dificuldades porque é um empenho muito grande para se formar um engenheiro e depois é claro eles têm expectativa de colocar o seu conhecimento a sua competência a serviço em oportunidades de trabalho que reconheçam a sua capacidade seu valor para que eles possam contribuir da melhor maneira possível então acho que estamos coerentes com esses objetivos tanto a universidade tem a colaborar com essa iniciativa quanto certamente essa iniciativa tem a colaborar conosco nos apoiando nas demandas que nós temos presentes para manter então o nosso trabalho de compromisso de formação de profissionais de alto nível comprometidos com as demandas da sociedade na estrutura de universidade pública que é uma iniciativa de formação que além de garantir excelência na formação tem hoje um compromisso enorme com a inclusão social nas suas iniciativas internas de formação então eu agradeço a iniciativa do deputado Celinho deputada Ana Paula de todos que aqui se manifestaram deixo claro que estamos apoiando essa iniciativa com certeza a escola de engenharia em particular e espero que nós possamos colaborar para que a gente consiga avançar concretamente na direção dos propósitos dessa frente parlamentar muito obrigada obrigado carmela quero agora convidar para fazer a palavra o deputado Cleitinho boa tarde a todos e a todas vou ser breve objetivo até recebi aqui agora do engenheiro Eder e do engenheiro Wagner Cleitinho abre as palavras para a realidade da engenharia precisamos também propor ideias para fortalecimento do setor e dos profissionais sou deputado saudar o Cleitinho sou filho do verdureiro com muito orgulho esse verdureiro que formou um engenheiro que é meu irmão que hoje não exerce a função de engenheiro pela crise que se encontra no país tem mais um meu irmão formando agora para engenheiro então não sei se você vai formar e vai exercer a profissão por essa situação que a gente encontra no país até queria debater com os dois deputados que saíram que eu não gosto de falar nas costas gosto de falar na frente e eu escuto os deputados falando que a Lava Jato foi um desserviço para o país a Lava Jato não foi um desserviço para o país não o desserviço para o país foi os políticos porque se não tivesse corrupção não teria Lava Jato é simples se roubou tem que pagar por isso os empreiteiros se não tivessem dado propina para o político não estavam na situação que estavam então a culpa não é da Lava Jato a culpa são dos políticos sabe a culpa foi do político de achar que empresário é bandido tratar empresário como se fosse empresário fosse vagabundo empresário é gerador de emprego gente maior lado social que a gente dá para esse país aqui maior lado social que a gente deixa para esse país aqui é gerar emprego é isso que a gente tem que fazer nesse país aqui é desburocratizar sabe é a política que tem culpa que colocou só lei idiota eu queria saber se tem algum representante do meio ambiente aqui que é um dos motivos que não deixa muita engenharia trabalhar é o meio ambiente que não deixa trabalhar se acabar com isso aí resolve o problema então é falar menos é agir mais o problema que fala demais não resolve sabe então aqui deputado tem três funções é representatividade o que a gente está fazendo aqui é uma frente parlamentar para poder representar vocês é a legislação que a gente precisa mudar urgentemente a legislação e a outra é a fiscalização essa é a função do deputado então deixe meu mandato à disposição de vocês aqui só para fazer o melhor para vocês e é o que eu falo o maior lado social que a gente vai deixar para esse país aqui é gerar emprego sabe a gente tem que valorizar o empresário o meu pai ele viaja três vezes para o Cease aqui o meu pai por mais que ele seja empresário que gera emprego ele não é trabalhador também não ele é trabalhador do meio jeito ele acordou essa madrugada agora para vir aqui comprar verdura aqui para entregar lá na nossa empresa então por que o empresário não é trabalhador também a balança é igual o trabalhador não é escravo e muito menos o empresário é vagabundo é ladrão é isso que a gente precisa mudar quem tem que a culpa de tudo aqui só é do político o político tem que tomar vergonha na cara e fazer melhor se o político não tivesse roubado não tivesse se corrompido tivesse entrado na corrupção não estava desse jeito lá na minha cidade vocês terem base a área que mais cresce é engenharia civil lá o prefeito deixou dois analistas só sabe o que tem que fazer os empresários pagar mais analistas para colocar dentro da prefeitura para soltar projeto o projeto ficava lá de seis a oito meses onde tinha que soltar esse projeto o mais rápido possível pensa se você ver um gestor entender que a maior área que tem hoje de crescimento dentro da cidade é a engenharia civil e não faz investimento tem que investir vocês estão entendendo então a culpa de tudo não precisava ter uma frente parlamentar aqui não se tivesse polícias comprometidas de fazer o melhor para a população não precisava dizer que não e vamos desburocratizar sabe as próximas audiências que tiver traga o meio ambiente que um dos maiores motivos que eu não deixo vocês trabalhar é o meio ambiente muito obrigado obrigado ao deputado Cleitinho quero convidar agora para fazer uso da palavra nós ainda temos dois inscritos convidados agora o próximo é o Everson Alcântara Tardelli nós deixamos o Lúcio por último como presidente do CREA porque nós abrimos o lançamento com o Confeia com o presidente do Confeia e vamos encerrar com o Lúcio também mas com a palavra Everton Alcântara Tardelli boa tarde a todos eu falo em nome também além da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas eu falo em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e falo também em nome do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais peço a permissão para uma quebra de protocolo uma pequena quebra de protocolo no sentido de que quero cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes não na pessoa de alguma autoridade aqui da mesa mas sim de uma pessoa da plateia especialmente cumprimento a todos portanto na pessoa do Raul Otávio atual presidente do CENG com quem a gente tem uma relação de luta em defesa dos trabalhadores e dos profissionais da engenharia eu acho que é esse o grande papel dos sindicatos fiz uma colinha aqui porque acho que é uma discussão bastante importante o que eu pretendo colocar aqui falar da engenharia é falar da essência das relações da humanidade com o nosso planeta essa essência é o trabalho exclusivamente humano trabalho socialmente construído pelos diversos trabalhadores na cadeia de produção mas fundamentalmente projetado pelas engenharias em suas diversas dimensões Marx já no volume 1 do Capital quando discute o processo de trabalho diz uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade isso é fundamental para compreendermos a importância das engenharias no processo de produção da vida a engenharia é responsável por pensar de fato como deve-se dar nossas relações humanas com a natureza e também conosco mesmo ou seja até mesmo nossas relações sociais portanto estamos falando aqui do papel fundamental de uma engenharia voltada à própria sobrevivência da humanidade no nosso planeta a responsabilidade da engenharia em projetar e desenvolver a tecnologia tem que estar voltada para a tecnologia que garanta a sobrevivência da humanidade não queremos uma engenharia e uma tecnologia que simplesmente vise ser lucrativa as principais empresas de engenharia do nosso estado estão sob ameaça de privatização e isso para nós é um erro estratégico para o desenvolvimento social CEMIG Copasa Codemig e GASMIG tem um papel impressionante na articulação para o desenvolvimento do estado quando idealizadas por Juscelino teve e cumpriu esse papel de fomentar o desenvolvimento e crescimento econômico essas empresas são e precisam continuar sendo impulsionadas no apoio às grandes médias e pequenas empresas privadas no estado tanto nas áreas rural quanto urbanas não podemos seguir na contramão do mundo a tecnologia que essas empresas dominam são patrimônio do povo nenhum país grande G8 pessoal do G8 é exemplo entrega suas tecnologias a empresas da iniciativa privada mas usam sim dessas empresas para fomentar o desenvolvimento das demais empresas aí sim privadas não podemos deixar que o capital privado o lucro seja o objetivo único dessas empresas por isso a engenharia que queremos não pode ser a engenharia do capital exclusivamente estamos falando de uma engenharia que deve ser na perspectiva socioambiental não queremos uma engenharia para fazer plástico entupir nossos rios não queremos uma engenharia do cimento que pavimenta o leito dos rios na perspectiva do lucro esse deve ser o caminho deputado Celinho dessa frente parlamentar em defesa da engenharia da infraestrutura do desenvolvimento e dos profissionais do setor primeiro a valorização dos profissionais da engenharia deve ser o principal papel dessa frente a principal preocupação dessa frente parlamentar seguida é óbvio de a defesa de uma engenharia com base na perspectiva socioambiental essa tem que ser a engenharia do futuro essa frente deve também se posicionar efetivamente contra as privatizações dessas empresas que fomentam o desenvolvimento do nosso estado acho que é isso muito obrigado bom trabalho a essa frente vamos agora obrigado Everson vamos ouvir agora com um prazer muito grande o presidente do conselho regional de engenharia e agronomia de Minas Gerais Lúcio Fernando Borges queria 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 cumprimentar a todos boa tarde aos presentes queria cumprimentar o meu amigo deputado Celinho que teve essa iniciativa junto com os demais deputados com a deputada Ana o deputado Bosco deputado Tito Torres e o deputado Luiz Humberto e os demais deputados que muito nos auxiliaram nesse trabalho conjunto então deputado Celinho muito obrigado você e os demais deputados que estão à frente desse trabalho em conjunto com nós e com os demais parceiros queria falar aqui que esse trabalho foi construído com várias mãos os deputados todos nos ajudando nós também o vice-prefeito nosso colega deputado o nosso ex-deputado Paulo Lamar que atual vice-prefeito que muito contribuiu participando de várias reuniões então assim foi um trabalho compartilhado igual tem sido a nossa gestão à frente do conselho um trabalho compartilhado com várias várias mãos trabalhando então eu agradeço muito essa casa essa casa que sempre nos honra o nosso CREA com várias gestões essa casa sempre tem sido por parceira nossa isso é muito importante para nós todos para as nossas profissões cumprimentar o meu presidente do conselho federal meu amigo parceiro que tem feito um belo trabalho pela engenharia nacional presidente Joel muito obrigado pela sua presença mais uma vez em Minas Gerais que muito nos honra os presidentes de CREA parceiros e amigos nossos presidente Vinícius do CREA São Paulo presidente Francisco do CREA Goiás presidente Valnei de Roraima de tão longe veio aqui nos dar esse prestígio essa honra para nós o presidente Edson lá do Pamapá também que veio aqui honrar esse evento nosso conjunto então para nós é muito importante cumprimentar também os nossos conselheiros todos os nossos conselheiros presidente e deputado Celinho nós estávamos em reuniões os nossos conselheiros participaram da reunião até 10 horas da manhã e todos mais de 109 conselheiros presentes nessa casa hoje então você mostra o brilho que está sendo essa atividade aqui os nossos funcionários os nossos assessores as nossas entidades de classe os nossos inspetores as nossas escolas presentes aqui presentes igual a Universidade Federal de Minas Gerais demais escolas então assim os nossos profissionais também presentes nós temos vários engenheiros aqui o poder público o secretário Marco Aurélio aqui presente muito obrigado secretário você que é o nosso parceiro já esteve com nós sindicatos patronais então assim a todos vou também peço licença para ler a minha fala também essa iniciativa da frente parlamentar é um passo importante para resgatar a força do setor produtivo e reconhecer a engenharia como um bem social esse será mais um canal de interlocução com o legislativo o executivo e a sociedade em prol da construção de políticas públicas para o setor o momento atual requer uma mobilização de todos para o devido reconhecimento e valorização da engenharia da agronomia e das geossciências uma vez que essas áreas impactam o dia a dia de todos nós o universo da engenharia está presente nas mais diversas situações desde ações simples como pegar um elevador ou mesmo na colheita dos alimentos até o desenvolvimento de tecnologia de ponta nas grandes indústrias o setor desempenha dividades essenciais para o crescimento do nosso país contribuindo diretamente para a melhoria de qualidade de vida das pessoas diante dessa amplitude de atuação reforço o convite a todos os deputados dessa casa para apoiar a nossa frente criada agora parlamentar em defesa da engenharia da infraestrutura do desenvolvimento e dos profissionais do setor bem como as atividades desenvolvidas por ela essa é uma pauta que é de todos nós a iniciativa deve ser inclusive replicada nas esferas municipais para ampliar o alcance das pautas discutidas nesse parlamento vamos juntos contribuir para o desenvolvimento das nossas cidades estado e país o nosso setor é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade e do crescimento econômico do país se o Brasil cresceu e se desenvolveu foi graças às nossas profissões todas elas foram mãos e mentes que trabalharam e trabalham até hoje vamos aproveitar essa oportunidade para pensar nosso papel e como podemos cada vez mais contribuir para a melhoria das atividades técnicas muito obrigado a todos obrigado Lúcio nós já estamos quase que encerrando os trabalhos dessa audiência pública mas eu gostaria aqui de registrar antes do término que a deputada federal Margarida Salomão e os deputados federais Leonardo Monteiro e Rogério Correia justificam sua ausência em virtude dos compromissos oficiais previamente agendados quero também deixar registrado que durante toda essa reunião essa audiência nós tivemos aqui presente doutor Germano Luiz Gomes Vieira secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Francisco Antônio Limo de Almeida Antônio Augusto Melo Malardi que é o diretor do Instituto de Floresta de Minas Gerais Edson que é o presidente do CREA do Amapá Tiago Figueiredo Santana que é o diretor de gestão de apoio do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do IGAM Instituto Mineiro de Gestão de Águas Volnei Costa Parente Júnior presidente do CREA de Roraima Vinícius Marinelli presidente do CREA de São Paulo Gilson Luiz Reis vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte também ele professor e sindicalista Valéria Pérez Morato Gonçalves presidente da Central Única dos Trabalhadores do Brasil Leonardo de Souza vice-presidente do CREA de Minas Gerais Pedro da Mata diretor de Relações Institucionais do CREA de Minas Flávio Viana diretor administrativo diretor de Recursos Humanos do CREA Minas Gerais Valmir Januário diretor administrativo e financeiro do CREA de Minas Gustavo Lopes da Silva diretor de atendimento de acervos do CREA de Minas Gerais Francis José Saldanha Franco diretor de planejamento e gestão de tecnologias do CREA de Minas Gerais Maria das Graças Lage diretora técnica fiscalização do CREA de Minas Paulo Henrique Francisco Sanzo do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e Paulo Roberto Paixão Bretas do gabinete do deputado André Quintão que justificou também a sua impossibilidade de estar presente nessa audiência nós vamos encerrar os trabalhos dessa audiência dessa lançamento dessa frente agradecer a presença de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata encerra os trabalhos muito obrigado a todos Aplausos